Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que está falando com mais um vídeo diretamente de Orlando, Flórida Mais um vídeo perguntas para o canal Perguntas, então vamos a perguntar Boa tarde Paulo, meu nome é Jussara, eu moro em Rio de Janeiro Eu e meu esposo estamos pensando em morar nos Estados Unidos para o ano que vem Mas assim, nós estamos querendo primeiro que ele vá primeiro, que vá na frente Que nós temos um filho pequeno, para que a gente não encontre muitas Eu sei que teremos dificuldades, mas não tenhamos tanta dificuldade assim Quando eu chegar lá com uma criança de 10 anos Então a minha dúvida é a seguinte Será que eu vou ter problema na imigração? Para eu entrar depois? Scarlett, eu acho que é Scarlett, né? Beijão para você e para toda a galera do Rio de Janeiro Muitas pessoas seguem o canal Perguntas lá do Rio Então vamos lá Sua pergunta é, vocês querem vir para cá, teu marido vai vir para frente Vai vir para frente não, vai vir na frente Certo? E aí você vai vir para frente, preparar o terreno Para depois vocês chegarem Se podem ter problema ou não, você e sua filha Na hora de vocês entrarem aqui nos Estados Unidos Então, eu conheço bastante pessoas que fizeram isso e não tiveram nenhum problema Eu, Paulo Paternes, eu sou do tipo que eu prefiro minha família estar junto comigo Eu prefiro ter muito, prefiro vir junto Eu, minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho Quem tiver que vir, vir junto Porque eu prefiro assim Porque só, imagina essa situação Teu marido vem aqui na frente, arruma tudo direitinho Tudo preparado, consegue um trabalho Tá tudo muito bom, muito bem E você não consegue entrar Com a tua filha Imagina, é uma possibilidade Não estou falando que vai acontecer E eu nem conheço ninguém que não conseguiu entrar Não conheço Todas as pessoas que eu conheço que fizeram isso conseguiram entrar Mas é uma possibilidade E só de existir essa possibilidade Na minha cabeça, aqui no Menino Feio Eu já ia ficar doido, ia ficar louco Não conseguiria Entendeu? Eu acredito que não tem problema Tudo vai depender da tua conversa Com o agente de imigração Claro, se você falar Meu marido foi na frente Ele tá morando, o ilegal Com certeza você vai ter problema E ainda corre o risco de seu marido ser pego e deportado Isso, é, agora Tudo vai da conversa que você tem Na hora da entrevista Já aqui no aeroporto Mas eu sempre aconselho as pessoas Família principalmente Que venham junto Pelo menos é o que eu penso Mas, lembra Isso é pra mim Você e teu marido devem sentar Conversar Orar a Deus E Deus melhor do que ninguém Pode dizer o que você deve fazer Tá bom? Beijo linda Boa sorte Fique com Deus Obrigado pelo carinho Galera que tá assistindo Não se esqueça de mandar seu vídeo Deixa seu like Compartilha E a gente vai se falando Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ué Ih, tu fô Tchau, tchau